Salve moçada, vamos lá! Gravei um vídeo aí falando sobre sequência numérica, um desafio aí na internet. Ah, já descobri, esse vídeo foi para o Samuel Valverde. Desculpa aí Samuel, eu tinha esquecido, cara. Pediu a ideia sobre sequências. Então eu gravei um vídeo falando sobre um desafio para mostrar a ideia de sequência. E agora eu vou fazer um vídeo mostrando uma sequência numérica dentro da matemática, que é a progressão aritmética. Então vamos lá Samuel, deixa eu compartilhar aqui a tela com você. Tá bom? Aguenta aí! Aguenta! Quase lá, quase lá. Então vamos lá! Sequências numéricas, progressão aritmética. Tá, então vamos começar. Eu vou deduzir para você a tal da fórmula no geral, tá? Vou mostrar para você como é que chega nela, tá bom? Mas vamos começar da seguinte forma. Observe a seguinte sequência numérica, tá? 2, 5, 8, 11, reticência. Samuel, você conseguiria dizer para mim qual é o próximo número que vem depois de 11? Só olhando ali, 2 para o 5, 5 para o 8, 8 para o 11, 11... Quanto que dá o próximo, Samuel? Vai, pensa. Hum? Não ouvi? Ah, ok. 14, não é verdade? É, 14. Você deve ter pensado assim, né? Você pegou 2 e somou 3. 2 mais 3 dá 5. Aí você pegou 5, somou 3. Dá 8. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 3 dá 14. Conclusão? Então você tira que somando 3 ao algarismo anterior, você descobre o que vem na frente, né? Que é a sequência. Samuel, acredita em você, essa sequência aqui, ó, 2, 5, 8, 11, é o que nós chamamos a matemática de progressão aritmética de razão 3. Note que essa razão, é só você, para descobrir a razão, é só fazer o número da frente menos o número de trás. É, Samuel. Olha lá, ó. 5 menos 2? 3. 8 menos 5, o da frente menos o de trás, 3. 11 menos 8? 3. Então, toda sequência que você perceber que o da frente menos o de trás dá sempre o mesmo número, a isso nós chamamos, essa sequência numérica, de progressão aritmética. Tá bom? É a característica da progressão aritmética. Tá bom? Muito bem. Samuel, então agora permita fazer o seguinte, deixa eu fazer umas notações diferentes, tá? Só acompanha comigo. Posso chamar o número 2 aqui, que é o primeiro termo, de A índice 1, só para dizer primeiro termo, é uma anotação, tá? A índice 1 é primeiro termo, ok? Tá. Por que que eu estou escrevendo assim? Você nota que o A2, que seria o segundo termo, seria o primeiro, que seria o 2, mais a razão, né? Ó, 2 mais 3, dá o 5, dá o segundo termo. Tem lógica isso, né Samuel? Então, o 1 foi o seguinte, deixa eu só substituir, no lugar desse 2, já sei que o 2 é a mesma coisa que a 1. Posso escrever esse A2 igual a 2 mais 3, assim ó? A2 igual a A1 mais a razão? Tem algum problema, Samuel? Não, né? Então, vou deixar grifada essa expressão aqui. Dá, não é mesmo? Tá, agora vou partir do segundo termo. O segundo termo é 5. O terceiro termo, que é o 8, poderia eu escrever o terceiro termo assim, ó? A3, terceiro termo, igual a 5, que é o anterior, mais a razão, né? Ó, dá 8. E é claro que eu posso reescrever isso aqui assim, né? A3 igual a A2, que é o 5, mais a razão, que é o 3. Tranquilo, Samuel? O A3 é 8. O A4, que seria o quarto termo, seria o 11. Poderia eu escrever o A4 como sendo 8 mais 3, né? 8 mais 3, 11. Então, no lugar desse 8, posso colocar o A3, fica A4 igual a A3 mais R. Samuel, até aqui algum problema ou não? Tranquilo? Só estou reescrevendo a ideia, tá? Por que eu fiz tudo isso? Observe uma curiosidade. Vou partir desse segundo aqui, do A3, tá bom? Esse A2, que está aqui, ó. Esse A2, não é a mesma coisa que A1 mais R? Então, eu só vou fazer uma substituição, tá, Samuel? Eu vou tirar o A2 daqui e vou colocar no seu lugar A1 mais R, porque o A2 vale A1 mais R. Então, fica assim, né? A3 igual a A1 mais R, que é o A2, mais a razão, que lá já estava. Ora, R mais R, 1R mais 1R, não é a mesma coisa que 2Rs? Hein, Samuel? Então, eu posso escrever que o A3 é A1 mais 2Rs? Tem algum problema? Não, né? Tranquilo, né? Vamos grifar essa expressão. Vou partir agora desse A4. No lugar desse A3, eu vou colocar essa expressão aqui, ó. A2 mais R. Tá bom? Ou A1 mais 2Rs, que dá na mesma. Concorda comigo? Então, eu vou pôr esse aqui de baixo aqui, que é mais prático. Quer ver? Observe. Ó, A4 é igual a A1 mais 2Rs, ó, A1 mais 2Rs, no lugar do A3, mais a razão, que lá já estava. 2Rs mais 1R, isso aqui vai dar 3Rs. Então, o A4 é A1 mais 3Rs. O que eu estou fazendo? Observe. Eu estou escrevendo o A2 em função de A1 e de R. O A3 em função do A1 e do R. E estou escrevendo o A4 em função do A1 e do R. Hum, olha que interessante, né? Agora, veja que curioso, Samuel. Na frente desse R aqui, ó, desse primeiro aqui, não está escrito nada aqui na frente dele, mas subentende-se que vale a 1. Veja que curioso que eu vou mostrar para você. Se você pegar os índices aqui, ó, 2 e 1, está vendo? 2 e 1. E fizer assim, ó, 2 menos 1. Dá ou não dá esse 1 que está aqui em cima? Dá, né? Você viu? Aqui embaixo, quer ver? Ó, se você pegar os índices 3 e 1, ó, 3 menos 1. Dá ou não dá esse índice 2 aqui? Hum, hum. Ó, esse outro, ó. 4 menos 1. Dá ou dá o 3? Ah, você viu? Será que dá para eu generalizar isso aqui, Samuel? Acho que dá, né? Ó, reticências, eu generalizando. AN, um índice qualquer, igual a 1, porque todos começam com A1, mais N menos 1, observe, observe. N menos 1, ó lá, dá esse termo aqui. Entendeu a ideia? Então, essa é a famosa fórmula do termo geral da progressão aritmética. Tá bom? Deduzida para você, portanto, como é que ela surgiu, tá? Eu sei que você pode estar pensando, mas, Bará, aqui em cima também funciona. Olha aqui, ó. Ó, quer ver? Aqui em cima, nessa segunda aqui, ó. 3 menos 2, 1, deu certo? Ó, 4 menos 3, 1, também deu certo. Tá? É que aqui, eu estou escrevendo na fórmula, a função do AN, o que é o AN? É um termo qualquer, tá? Em função do A1, do número de termos, e da razão. Só isso. Tá bom? No próximo vídeo, Samuel, eu vou fazer um exercício, e mostrar mais uma ideia para você. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau.